A figura 2331, que é essa figura aqui, mostra uma superfície gaussiana com a forma de um cubo com 1,4 metros de aresta. Ou seja, a aresta, que é esse lado aqui, ou qualquer um deles, eu vou chamar de L e ele fala que esse L é 1,4 metros. E aí ele pede para a gente, que a gente determine o fluxo através da superfície gaussiana, superfície total das seis faces e da carga envolvida pelo cubo, se o campo elétrico é esse aqui. E aí na letra C e na D, ele só muda o campo elétrico. Então, ele me dá o campo elétrico, ele quer saber o fluxo total e a carga envolvida. Para resolver isso, a gente vai utilizar a lei de Gauss. Vamos lá lembrar da lei de Gauss. A gente tem que y₀ vezes o fluxo total é igual à carga envolvida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro o fluxo total através da equação do cálculo do fluxo e com isso a gente encontra a carga envolvida. Então, como a gente calcula o fluxo total? A gente vai precisar calcular o fluxo em cada face. Como que a gente faz isso? O fluxo em cada face é igual à integral de E vezes o dA. Mas, na letra A, como o meu campo elétrico é dado por 3yj chapéu Newton por Coulomb, eu não vou precisar calcular em todas as faces. Eu vou precisar só calcular nessa face aqui e nessa face do fundo aqui. Por quê? Porque o dA, por exemplo, nessa face aqui de cima, qual que vai ser o dA? O dA vai apontar na direção K chapéu. Então, quando eu fizer o produto escalar do campo elétrico com dA, esse produto escalar vai dar zero. Porque aqui é K e aqui é J. Ele vai dar zero aqui em cima, aqui embaixo e nos X aqui também. Então, os únicos que eu tenho que calcular é essa da esquerda e essa da direita. Então, vamos calcular o fluxo para a face da direita. vai ser igual a 3yj chapéu, estou fazendo essa face da direita, vezes o dA dele. Ele aponta na direção J chapéu. Então, vai ser dAj chapéu. Quanto que deu isso? O produto escalar vai dar 3yda, integral aqui. E agora, eu preciso ver o seguinte. O y é constante em toda a minha superfície? E a gente conclui que sim. Se a qualquer ponto que eu pegar aqui, o y é o mesmo. Quanto que ele vale o y? Ele vale L. Ele vale L. Vale L, que é 1,4. Então, isso aqui vai me dar integral de 3 vezes 1,4 vezes o dA. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 1,4 integral de dA. A integral de dA é o próprio A, que é o L ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar L ao quadrado. Então, deu 3 vezes 1,4 vezes 1,4 ao quadrado. E aí, fazendo essa conta, ela vai dar para a gente 8,23 Nm² por Coulomb. Então, eu preciso calcular agora. Esse é o fluxo na faixa da direita. Eu preciso fazer o fluxo na faixa da esquerda. Eu vou fazer o mesmo processo de antes. Então, vai ser 3yj chapéu vezes o dA. O dA vai mudar porque ele aponta para o outro lado. Então, ele vai ter um sinal negativo. Ele vai ser menos dAj chapéu. Só repara aqui comigo para a gente simplificar que o y dessa face é zero. Então, nesse caso, o fluxo vai dar zero. Então, o fluxo total na primeira situação é esse aqui, 8,23. Com isso, eu consigo calcular. Essa resposta já é o fluxo total na letra A é igual a 8,23 Nm² por Coulomb. Então, essa já é a resposta da letra A. Para a letra B, eu preciso calcular a carga envolvida. É só fazer essa continha aqui. Então, eu vou fazer y₀ vezes o fluxo total igual a carga envolvida. Quanto que vale o y₀? O y₀ vale 8,85 vezes 10⁻¹². Aí é só eu multiplicar aqui pelo 8,23. E vai dar para a gente aproximadamente 7,29 vezes 10⁻¹¹ coulombs. Não esquece da unidade. Então, essa é a resposta da letra B. Agora, para a letra C, eu vou ter que refazer os cálculos do fluxo com outro campo elétrico. Então, vamos lá. Fazer tudo isso de novo. Só que repara agora que o fluxo vai ter uma componente em I também. Então, agora eu vou precisar calcular essa face aqui, a da frente e a de trás. A da frente e a do fundo, pode ser. Vou começar por elas, tá? Então, por exemplo, o fluxo na frente vai ser igual à integral menos 4 e chapéu mais 6 mais 3y vezes o J chapéu produto escalar com o DA. Aqui da frente, ele aponta na direção I chapéu. Então, vai ser DA I chapéu. O produto escalar, essa parte aqui do J vai toda embora. Então, o produto escalar vai ser igual a menos 4 DA. Sobrou isso aqui só. O menos 4 eu tiro para fora da integral. Menos 4 é integral de DA. Integral de DA é a própria área. Então, isso aqui vai ser menos 4L ao quadrado. Na... Do fundo o fluxo no fundo vai ser como? Mesma coisa. Só que o DA vai mudar. O DA vai ter um sinal negativo agora. Então, vai ser a integral de menos 4 I chapéu mais 6 mais 3Y J chapéu vezes o menos DA I chapéu. E aí, se você fizer essa conta, você vai reparar que a única coisa que vai mudar vai ser o sinal aqui no final. Então, ele vai dar 4L ao quadrado. Repara comigo que o fluxo nessa face e na de trás, eles vão se anular. Porque um é menos 4L ao quadrado e o outro é mais 4L ao quadrado. Por que isso acontece? Porque como o fluxo é uniforme na direção X, então, o campo elétrico é uniforme na direção X, todo campo elétrico que entra em uma face sai pela outra. Então, vai acabar se anulando. Então, a contribuição da face da frente com a do fundo acaba sendo zero. Então, agora a gente só precisa calcular na face da direita e na face da esquerda e somar. Vou fazer isso aí. Então, quanto vai ser o fluxo na face da direita? é uma conta parecida com o que a gente fez antes, só que agora o vetor é tudo isso aqui, o vetor campo elétrico. Então, vai ser integral de 6 mais 3Y da J. O que tem I vai acabar se anulando por causa do produto escalar. Então, vai ficar integral de 6 mais 3Y da. aí, de novo, eu substituo o valor do Y. Quanto que era o Y? Era 1.4. 1.4 é o L, né? Então, isso aqui vai dar para a gente... vai dar... 6 vezes... vou fazer mais bonitinho. Integral de 6 mais 3L DA. Esse 6 mais 3L pode sair para fora da integral, porque ele é um valor constante integral de DA. E integral de DA é A, que é L ao quadrado. Então, escreveu para a gente 6 mais 3L vezes L ao quadrado. Beleza? Agora, falta só o fluxo na face da esquerda. O que vai mudar? A conta é parecida, só que o Y é 0 e o DA troca o sinal. Lembra, né? O DA troca o sinal e o Y é 0 na face da esquerda. Então, o meu fluxo vai dar igual a 6 mais 3 vezes 0 já estou passando para cá, já, direto. Vezes menos DA. Então, ele vai ser igual a menos 6 integral de DA, que vai ser igual a menos 6L ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os fluxos e o fluxo total, repare aqui comigo, que ele vai ser o fluxo total. Eu só vou ter que precisar somar esses dois, porque esses dois aqui são zero. Então, eu vou precisar só somar o da direita que o da esquerda. Então, ele vai ser 6 mais 3L vezes L ao quadrado menos 6L ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 3L ao cubo, que é igual a 3 vezes 1,4 vezes 1,4 ao quadrado, que é justamente o que a gente tinha calculado aqui atrás. Está vendo? Mesma conta. Então, não vai mudar. Esse fluxo não vai mudar. Então, vai ser 8,23 N ao quadrado por Coulomb. Por que não vai mudar? Porque tudo que eu adicionei é constante. Esse é constante e esse é constante, que foram os termos que eu adicionei. Então, o fluxo em uma superfície gaussiana em um fluxo no campo elétrico uniforme, o fluxo é zero. Então, essas contribuições constantes que deixam uniformes, essas partezinhas uniformes aqui não vão contribuir para o fluxo total. Então, essa era a resposta da letra C. Na letra D, ele quer saber qual é a carga envolvida. É só multiplicar pelo y₀, igual a gente fez antes. y₀ vezes φ igual a carga envolvida. É só você substituir e você vê que dá o mesmo valor. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Tem que dar o mesmo o mesmo valor. Quanto que dava mesmo? 7,29 vezes 10 dá menos 11 coulombs. Essa é a resposta da letra D, que é igual à resposta da letra B. E aí E aí E aí E aí